Um vídeo onde mostra uma mulher em um veículo abandonando um cachorro na cidade de São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Imediatamente começamos a realizar diligências, identificamos essa mulher, fomos até a residência dela, encontramos o veículo e ela acabou confessando para nós a autoria deletiva e dizendo que não gostava do cachorro e por isso abandonou. Realizamos diligências também para tentar localizar o animal, localizamos, trouxemos para a delegacia essa situação, a mulher foi presa em flagrante pela prática do crime de maus tratos, você abandonar o animal é crime e é crime de maus tratos, está recolhido no sistema petenciário e o cachorro está em um ar temporário.